Considerada uma das maiores musas do cinema e teatro brasileiro nas décadas de 1950, 60 e 70, Norma iniciou sua carreira no início dos anos de 1950, sendo lançada no meio artístico através do teatro de revista pelo produtor Carlos Machado. Gravou 64 filmes durante sua carreira, diversos deles na Europa. O longa-metragem que consagrou o Bengal no Brasil é Oscar Fajestes, em 1962, de Rui Guerra, no qual protagonizou a primeira cena de No Frontal do cinema brasileiro. Em 1961, foi convidada por Anselmo Duarte para interpretar a prostituta Marley em O Pagador de Promessas, de 1962. Bengal faleceu pobre e esquecida no dia 9 de outubro de 2013, de câncer de pulmão, diagnóstico que recebeu seis meses antes. Seu corpo foi velado no mesmo dia e apenas 15 pessoas compareceram.